Eu acho que, principalmente para a gente da área de games, a gente acaba trabalhando muito para fora, porque o mercado aqui não é desenvolvido e ter a oportunidade de fazer um evento desse faz parte do nosso objetivo de fomentar o mercado interno do desenvolvimento de games. Então, um evento desse porte, que eu até me impressionei, não conhecia o evento, achei um tamanho bem parecido com a própria GDC que é realizada nos Estados Unidos. Então, um evento desse porte, com os nomes que tem aqui, o Osney, o Algor, eu acho que acaba fomentando o mercado de tecnologia no Brasil para a gente que trabalha com games e tem um mercado deficiente aqui no Brasil, que está podendo mostrar o nosso trabalho para o mercado interno e não para o mercado externo, como a gente sempre faz. É uma oportunidade de fomentar isso aqui dentro. Eu acho que justamente o pessoal conhecer o que está sendo feito aqui dentro do Brasil, o pessoal conhecer o que tem de tecnologia lá fora, que poderia estar sendo usado aqui. Mas, acho que principalmente, falando um pouco da nossa área de desenvolvimento de jogos, é conseguir integrar as pessoas e mostrar que existe possibilidade de trabalhar aqui dentro, as pessoas conhecerem o trabalho de empresas que estão trabalhando aqui no Brasil com isso e a gente poder também conhecer e ver que tem pessoas com interesse de trabalhar com isso, que muitas vezes a gente não se conhece, não sabe quem é quem, onde está, porque não tem eventos desse porte para reunir o pessoal. Então, acho que isso é bem importante. Eu acho que 100%. Eu acho que até tem o meu sócio que fala muito que a próxima década vai ser definida pela palavra play, que é tudo vai ser interativo, desde a TV, o videogame já é, a gente tem agora o Kinect, o PS Movie. Então, o game começa a sair um pouco da sala de estar, ficar sentado jogando com controle e fazer mais parte da vida das pessoas. Então, eu acho que o game já é por si só inovação, mas ele também é um veículo de inovação. Então, se inova através do game, não só o game por si só como inovação, mas ele também é um instrumento para trazer. O Kinect, por exemplo, é uma demonstração de que tu pode interagir com a tua casa, com a mídia, com o teu entretenimento de forma ativa. Então, acho que o game tem um papel muito importante nisso. E, bom, educação, cultura, aquilo que o Moacê falou, muita gente aprendeu inglês com o game. Então, acho que essa questão da inovação, o game já é por si só inovação, mas também é um veículo, um meio de inovar. Eu acho que o ambiente virtual completo é impossível. Eu acho que aquela história de a gente passar tudo a ser virtual e tu interagir com as pessoas puramente no virtual, assim, acho que isso não existe. Eu acho que a média da população, o geral da população, 90% da população, ainda vai ter o game como uma forma de entretenimento. o mundo virtual como mais um meio de comunicação, mas agora cortar as relações reais, assim, e botar tudo para o virtual, acho que é bem improvável. Eu acho que isso não acontece. Eu acho que o... tem vários. Eu acho que são dois que eu preciso falar. Super Volley Brasil, que foi uma consolidação da Kinect como desenvolvedora, onde a gente integrou multiplayer, comunidades online, e fez um game maior do que a gente estava acostumado a fazer. E a gente conseguiu amarrar pessoas a esse game, criar campeonatos virtuais, premiar as pessoas para conhecer a Seleção Brasileira de Vôlei. O vencedor do campeonato conheceu a Seleção Brasileira de Vôlei. Então foi um game onde a gente conseguiu integrar muita coisa e provar que a gente poderia fazer games um pouco maiores do que a gente vinha fazendo. E depois o Bootcamp, que é o demo oficial da Unity 3, que foi um convite muito especial para nós, porque a gente vinha trabalhando com a Unity há muito tempo, recebeu esse convite para desenvolver o demo que estaria na máquina de cada pessoa ao redor do mundo que baixasse a Engine. E é uma Engine que está crescendo, já é a top 3 da Game Developer Magazine. Então o nosso nome está atrelado a ela, muito do nosso trabalho está interligado com a Unity. Então ter tido a oportunidade de fazer esse game foi um marco bem importante para nós. E comprovou para o mercado, tanto nacional quanto internacional, que a gente sempre foi uma empresa que tinha projetos legais, bonitos, divertidos, mas pequenos, voltados para publicidade, com um pouco menos de profundidade. E esse game provou que a gente pode desenvolver games muito mais complexos, muito maiores, comparáveis a qualquer outro game AAA da indústria internacional. E aí